Para melhorar o processo de avaliação da pós-graduação brasileira, uma nova metodologia foi apresentada para a classificação do Qualis Periódicos, uma ferramenta que mede indiretamente a qualidade dos artigos publicados pelos programas de pós-graduação no Brasil. Esse novo sistema é baseado nas recomendações feitas pela Comissão Nacional de Acompanhamento do Plano Nacional da Pós-Graduação, o PNPG. Com o modelo matemático para o cálculo de um Qualis Referência, a proposta prevê o uso de indicadores bibliométricos de três bases, a Scopus, a Web of Science e o Google Scholar. Foram adotados ainda os percentis de classificação dentro das bases e as categorias temáticas que esses periódicos se enquadram. Com as mudanças, serão classificados em nove extratos, de A1 a A4, B1 a B4 e C. A gente espera, então, com essa nova metodologia, que o Qualis tenha mais comparabilidade entre as áreas. A gente também está adotando indicadores usados internacionalmente, o que nos dará também essa comparabilidade internacional. Como é um modelo já pré-definido da forma de cálculo, é possível, então, reproduzir esse modelo e permitir que as áreas possam ter mais previsibilidade de qual é o extrato que um periódico pode ser enquadrado no Qualis. A proposta vem também para facilitar o trabalho das comissões avaliadoras, que passam a lidar com periódicos divididos entre áreas mães. A gente está chamando de áreas mães aquelas onde houve maior número de publicações no período avaliado. Então, houve uma redistribuição desses periódicos entre as áreas, com o menor número de periódicos para cada uma. E também a própria diretoria de avaliação já calcula o Qualis referência para eles, para as áreas de avaliação, para as comissões. Na verdade, eles vão fazer uma análise mais qualitativa em cima dos periódicos. e eles podem fazer algumas alterações no Qualis referência, mas todo o cálculo quantitativo já é feito pela própria diretoria de avaliação. Ter um Qualis referência, fazer com que a comunidade saiba que algumas revistas têm efetivamente uma qualidade superior e é interessante que nós façamos ou publiquemos mais nessas revistas, isso pode, sem dúvida alguma, melhorar a qualidade das publicações feitas nessas revistas e, com isso, melhorar a qualidade da publicação do Brasil numa escala mundial. Nós temos uma visão muito positiva dessa forma de classificar os periódicos, mas nós temos clareza que as publicações brasileiras não têm a mesma facilidade de citações que as estrangeiras. Então, nós estamos aceitando, nós estamos endossando tudo o que é possível feito pela parte de bibliometria e aquilo que não foi feito pela parte de bibliometria, nós estamos então fazendo um olhar um pouco mais cuidadoso, vendo os principais indicadores dela, do tipo tempo, frequência, quantidade de publicações anuais, de artigos anuais publicados, a diversidade do próprio corpo editorial, tudo o que estiver disponível na página da revista. Essa proposta só veio para ajudar a melhorar o que a gente já vinha fazendo. Ela vai possibilitar a comparação entre as áreas, que antes era impossível, as áreas faziam de jeitos muito diferentes. É mais fácil de avaliar a parte de internacionalização toda pela estratificação e vai facilitar também que, na verdade, cada revista só vai ter um qualis. Uma certa homogenização nas áreas, havia uma disparidade muito grande de áreas, mesmo dentro de um grupo de pós-graduações, de programas, havia disparidades grandes que faziam com que as áreas fossem avaliadas de formas diferentes. Nós não temos dúvidas que esse trabalho foi um trabalho extremamente sério e que procurou exatamente ver quais eram as chamadas discrepâncias, até mesmo as inconsistências. Por exemplo, uma determinada revista tendo várias classificações nas diversas áreas do conhecimento. Então, na medida em que isso vai sendo unificado, é um critério, um selo até mesmo de qualidade para esse parâmetro importante que é o qualis periódicos.